Ah Grêmio, minha paixão imortal, quanto tempo sem sentir esse furor no peito, essa expectativa pelo reencontro com a glória, nunca te abandonei, mesmo nos anos difíceis, por tanto tempo esperei viver isso de novo. Foi uma geração inteira vivendo a agonia que é ser Grêmio, porque só quem é tricolor sabe o que é ser imortal, conhece a chama azul, preta e branca, entende que renascer do improvável é mais do que torcer, é ser gremista. Imortal é jamais desistir, nunca se entregar, ter o nosso clube como devoção, mudar de casa sem modificar a paixão. Agora estamos à beira de redescobrir o sabor da vitória, e quem diria, com um amor antigo, a primeira taça da Copa do Brasil é nossa. Construímos uma relação com essa competição que nos fez o maior campeão da Copa. Ah, tem o Cruzeiro com quatro títulos também, o mesmo Cruzeiro que encaramos de frente, como sempre fizemos com nossos adversários, com respeito, mas galhardia, com empenho, sem deixar de lado futebol, com raça e com gols. Essa sempre foi a nossa história, contrarindo previsões, revertendo projeções, chegando onde todos duvidavam. Mas só acredita quem conhece o Grêmio, quem é Grêmio. Só o Grêmio é capaz de surpreender mesmo quando não é notado. E olha o destino nos levando a uma grande final após nove anos, com o nosso homem gol na casa mata. Ah, Renato, falta tão pouco pra conquistares de vez o teu lugar no panteão dos deuses do futebol. Não bastasse nos trazer o mundo com a tua camisa 7, agora podes nos devolver ao topo do Brasil como treinador. Não seria Grêmio se não duvidassem de ti, mas tu nunca te michaste por isso. Sempre que requisitado, voltaste a contribuir e sempre fez mais do que muitos esperavam. Não os gremistas de verdade. O torcedor que conhece a alma de ser Grêmio sabe que Renato é Grêmio, que desafia a lógica, que rompe defesas alemãs ou sul-americanas, que monta esquemas fortes e times competitivos do jeito que ele jogava, com a alma de ser Grêmio. Sem desmerecer todos que passaram por aqui e honraram o manto tricolor, a mística desse clube merecia alguém como Renato no comando. Uma gratidão dele com o Grêmio, do Grêmio com ele, uma união que só o futebol é capaz de proporcionar e que só quem é Grêmio é capaz de entender. Marcelo Grói, poucos na história, são torcedores como ele. Nasceu ali, esperou anos sua chance, foi muitas vezes contestado e pôde escrever definitivamente seu nome na história. Jeromel, jeito delicado, cabelos esvoaçantes, técnica suprema. Hoje acompanhado por Walter Kahneman, de nome tão imponente quanto sua força. Que dupla de zaga, amigos! Temos os medalhistas olímpicos Wallace e Luan, um volante gigante, um atacante refinado, também muitas vezes criticado, de poucas palavras e muita qualidade. Nossos valentes laterais, Edilson e Marcelo, com o bril do nosso espírito. Maicon, o capitão cerebral do passe certeiro. Ramiro, o motor do time, a peça que faltava na engrenagem recuperada por Renato. E Douglas, o nosso camisa 10. Um maestro que desfila seus cabelos grisalhos e sua rara técnica, sem deixar de combater, de vibrar, de fazer gols e de dominar o jogo com habilidade e a irreverência de ser Douglas, de ser Grêmio. Todos são Grêmio ao seu estilo. Qualquer um deles está pronto para colocar uma faixa, para entrar para a história, para resgatar na memória de cada torcedor o que é ser campeão, o que é ser Grêmio. Vem aí a batalha contra o Galo. E não será fácil vencer o melhor elenco do Brasil. Um time de grandes jogadores e que tentarão decidir a favor dos mineiros. Mas eu não tenho medo. Eu já esperei demais e estou pronto para a luta. Sabe por quê? Porque eu sou Grêmio. Eu não vou gravar! Tchau!